Esse é o meu iPhone 11 Pro Max que eu comprei no site do AliExpress e eu comprei ele em 2021. Naquela época esse aparelho aqui no Brasil ele estava custando em torno de uns 6.000, 6.500 reais. Importei ele por 4.200 reais e não fui taxado. Eles te mandam esses iPhones normalmente em caixas assim, descaracterizadas. Tentam te ajudar em relação a taxação, não mandam o produto na caixa original. Eles costumam mandar película, capinha, brindes, enfim, esse carregador ele veio com o aparelho, o cabo ele parou de funcionar e eu substituí o cabo por outro. E essa foi a capinha que eles me mandaram, bem ruinzinha mesmo, mas bom, veio de brinde. Ao longo do tempo, deu acho que um ano e pouquinho depois, o meu carregador ele parou de funcionar e eu substituí por um Baseus. Essa marca é muito boa mesmo, pra quem tem iPhone eu recomendo bastante esse carregador. Ele é muito rápido, a qualidade dele é muito boa, só que ele não é dos mais baratos. Você vai pagar em torno de uns 100 reais. É mais barato que um carregador original, mas eu acredito que seja melhor ainda que o original da Apple. A questão de qualidade é ótimo, carregamento muito rápido mesmo. Ele vem nessa embalagenzinha, muito boa. Tem uns adesivos aqui dentro, se eu não me engano. E eu acho que eu perdi. Tá aqui. Bom, é um produto de extrema qualidade. Todos os links dos produtos que eu mostrar aqui estarão na descrição. Se você quer um iPhone, link na descrição. Tá precisando de carregador? Recomendo demais o Baseus. Vou deixar o link na descrição. E ao longo do tempo, eu substituí nessas capinhas que eu tenho. Então, eu tenho essas quatro aqui dele, mais aquela que o fornecedor enviou. Essa aqui é o que eu utilizo agora, mas infelizmente, essas capinhas de iPhone transparentes, elas ficam todas amareladas, independente da marca ou do modelo, sempre fica nessa coloração. Se ela ficasse transparente, seria ótimo. Depois eu comprei algumas, pelo AliExpress, também, link na descrição. Essa capinha aqui, ela é bem interessante, que ela tem um tecido por dentro que protege muito bem o aparelho. Só que, como a gente estava naquele momento em que tinha que passar álcool em gel na mão e tudo mais, eu usava o aparelho, depois de usar o álcool em gel na mão, ele acabou deteriorando a capinha em volta. Mas, enfim, essa capinha aqui eu gostava bastante, tá? Dessas cores. Esse vermelho aqui eu comprei porque estava baratinho, se não me engano, estava R$18,00 aquela capinha. Essa vermelha aqui eu acho ela muito chamativa, talvez não combina tanto assim com o aparelho. Vou colocar aqui para vocês verem. Ela fica muito chamativa. Protege bem, isso é inegável, mas eu não me atrai tanto assim, uma preta ou a verde escura que eu acho melhor. Esse produto aqui, ele não foi taxado, ele chegou para mim, acho que em 19 ou 17 dias. Isso foi bem rápido e não fui taxado, não tive nenhum problema. Gravei o unboxing, infelizmente. Ele não está na melhor qualidade, o vídeo unboxing. Eu só fiz para caso viesse algum modelo errado, alguma coloração errada, o produto quebrado. Imagina se eu compro um celular desse nível, naquela época que era um dos tops de linha, chega aqui para mim uma tela quebrada. Eu tinha que ter gravado o unboxing para comprovar através de disputa lá no AliExpress. O produto, ele não teria, ele não tinha sofrido ali algum dano por mau uso, que ele já teria chegado para mim danificado. Tudo que vocês comprarem no AliExpress, grave o unboxing, vou deixar aí com vocês o vídeo unboxing desse produto aqui, como que ele chegou para mim na época, em 2021. Lembrando que se você tiver interesse em comprar algum iPhone pelo AliExpress, link da melhor loja na descrição. Se você precisar de uma capinha boa, recomendo essa aqui, vou deixar o link na descrição também. E um carregador bom, recomendo aí Baseus, definitivamente. É o que eu uso e o que eu recomendo para vocês também. Eu trabalho com a transparência, então eu tenho que informar vocês, eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso, mas todos os iPhones do AliExpress, eles vão chegar para vocês com a carcassa em perfeitas condições de uso. Perfeito assim, não vai ter um risco. Às vezes tem um risquinho ou outro. Esses iPhones do AliExpress, eles são, na maior parte, eu acredito que uns 90% são recondicionados. Isso significa que em algum momento de uso, o dono teve o aparelho danificado, vendeu para alguma loja ou algo do tipo, e essas lojas do AliExpress, elas recondicionam o aparelho. No meu caso, eles mandaram com a tela trocada, então mandaram uma tela paralela. Mas é muito comum você pegar um aparelho com uma bateria trocada, com uma tela trocada, algum componente interno trocado. Por isso que eles saem mais em conta. Inclusive, isso não significa que o produto será ruim, tá? Ele está comigo desde 2021, nunca me deixou na mão, nunca estragou nem nada, mas ele já tem essa observação no sobre do iPhone, que não dá para determinar se a tela é original ou não. Então, eu acredito que seja falsificada, não seja a tela original do iPhone, inclusive no uso eu já comprovo isso, mas não foi nada ali que interferisse no meu uso durante todo esse tempo. Dada essas informações, bora para o unboxing. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.